Fala gente feliz, tá no ar o Felizólogos, o podcast Felizólogo, o podcast que faz você ser cada vez mais feliz E hoje o papo tá demais, a gente vai bater o papo com a lenda, uma lenda de verdade, uma lenda em todos os sentidos da palavra Uma lenda no esporte, uma lenda na vida pessoal e você pode descobrir, se você não tem pai, você pode descobrir que ele pode ser seu pai De repente você vai descobrir que o cara é teu pai, o cara é pai de muitos filhos, a gente vai bater um papo com o cara que eu não vou dizer quem é agora Primeiro eu vou apresentar aqui o meu companheiro, companheiro é meio complicado, a gente fala companheiro Meu amigo, meu parceiro de trabalho, meu camarada, Fábio Flores Salve Rocine Macedo, salve toda a audiência enorme do podcast Felizólogos Hoje a gente tem ele, que quando sobe no ringue e tudo fica pequeno, a gente tem o mega campeão, Toro Moreno Eita Toro Moreno, seja bem-vindo 83 83 anos Quantos filhos? 18 Você sabe que domingo agora eu fui na missa e cantaram lá uma música em homenagem ao senhor Ok Tava uma música bem assim, o senhor tem muitos filhos, muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também Louvemos ao Toro Quantas lutas você fez na vida? Eu tive pouca luta, porque eu comecei em 1957, logo assim que eu saí do exército Eu tinha dificuldade, em 1957 eu já era casado, né? Eles me casaram na época, né? Quando a gente fazia qualquer relação de sexo com a menina Tirava a virgindade, tinha que casar, né? Mesmo a menina Então você casou, obrigado, seu primeiro casamento foi obrigado Ditadura e a menina tinha um irmão que era cabo da PM Vixe Maria! E nessa noite, numa sexta-feira de paixão, eu pequei Aconteceu O pecado é pior ainda Aconteceu uma fila, naquela noite eu conheci três meninas Aí tinha uma que era irmão do polícia Ele falou, você pode casar com qualquer uma, mas se você não casar com a minha irmã Você fica preso, você casa, tá tudo certo Mas tem três meninas, tem a minha irmã e tem mais duas E tem três mães aí, querendo no casamento Aí eu falei, então eu caso com a sua Foi lá e me levaram ali em Argola Me levaram em Argola, né? E de repente me casaram Que coisa fácil quando eles querem, né? Por lá e me casaram, eu já sou casado Casei e vivi com ela Tive a Rita de Cássia, tive a Cátia, tive a Klebs e Anderson Teve quatro filhos? Sim, ainda tive Ela falou que ela deu E eu Larguei aquilo, arranjei uma outra, né? Mas me conta uma coisa aqui Nessa época, 1957 Era uma época muito difícil de conseguir ter intimidade com as mulheres Porque as mulheres eram muito fechadas Hoje em dia as mulheres, elas estão mais Abertas a experiências Elas estão mais Possíveis Como que o senhor fazia pra pegar três no mesmo final de semana Numa época tão difícil? Qual era o segredo? Não, era O tamanho O porte físico Eu te assustei O tamanho da chibata O tamanho da chibata O tamanho da chibata ou do porte físico? Do porte físico Ah, tá A chibata era chibata Antigamente não era chibata Era chibata Então Eu tinha uma filha de medeirinho E trabalhava numa empresa Na serraria Gessanta Empresa de serraria Madeira E era um colega conhecido Mas não era lutador Não era nada Nem pensava nisso Nem sonhava E acontecia Era difícil Mas também Quando tinha alguém Com aparência Não tinha dificuldade não Porque as meninas também Eram humildes hoje Então você era um bonitão Você era o galã Eu acredito que era Porque eu tenho foto até hoje Que alguém olha E tem uma pessoa antiga Que fala sobre O meu nome é Adegarde Adegarde Não tem um D no final Para terminar Adegarde Aí eu faço questão De usar esse D É Adegarde Mas eu falo Adegarde É Adegarde em Câmara Florentino Quem é seu filho mais bonito Dos 18? Ah, Yamaguchi Falcão É apaixonado pelo Yamaguchi Para dizer aqui Para as pessoas que estão assistindo O Toro Moreno Ele é muito conhecido Aqui no estado do Espírito Santo Talvez em outros estados Ele não seja tão conhecido Mas ele ficou muito conhecido No Brasil inteiro Quando os dois filhos Yamaguchi Falcão E o Esquiva Falcão Foram campeões Foram medalhistas olímpicos O Yamaguchi foi medalha de prata Já esteve aqui com a gente E o Esquiva a gente está aguardando Para bater um papo com a gente Está numa luta lá nos Estados Unidos Se preparando para uma luta Que foi medalha de prata E até hoje O Toro Moreno é pai É o único pai De dois medalhistas olímpicos Na mesma Olimpíada Brasileiro Pelo menos brasileiro Porque antes da Olimpíada Antes da Olimpíada ainda Quando vieram entrevistar o senhor Os meninos estavam viajando Eles vão trazer duas medalhas Não, falei antes Basta dizer que os dois É a mesma categoria 75, 75 É o Esquiva o Yamaguchi Eu fui na federação Brigaram comigo Acharam ruim Falar que não podia se meter nisso Mas eu subi o Yamaguchi Porque tinha 4 ou 5 centímetros a mais Eu digo Vou pôr um no 8,1 E deixar o outro no 7,5 Então porque se ele é 75 Ele é ouro Eu castiguei ele Mas o bronze do Yamaguchi Para mim é um ouro Que ninguém tirou até hoje Que é do Cubano Ele ganhou do Cubano Porque o Cubano ganhou agora A medalha de ouro Nessas Olimpíadas Não, não só essa Ganhou na outra anterior No Brasil E ganhou essa também É Porque o Yamaguchi Não estava lá Porque se o Yamaguchi Estivesse lá Ele não ganhava Metade da medalha É do Yamaguchi O Yamaguchi Porque se o Yamaguchi Vai para as Olimpíadas O Cubano não era campeão Agora Isso é só o início Da sua trajetória Porque assim Você foi um grande campeão de boxe A gente presenciou Algumas lutas suas O Yamaguchi falou aqui comigo Que você com 83 anos Ainda quer fazer uma luta de despedida É verdade isso Ah sim É sério E tem alguém agora Fui até desafiado lá No Paraná Não precisa ir longe não Vem comigo Ah ok Qual é a categoria Então você foi desafiado Por um cidadão aí? Fui Um senhor de 60 anos Me parece Lá em Santa Catarina Mas eu vi Eles me mostraram ele No vídeo Não tem briga Para ele Não dá não Não dá nem para o começo Então Não Eu tenho assim Eu tenho uma vantagem Eu acredito que pego muito E não mexo com outro esporte Eu sou o deputado de bola Mas o senhor começou Não vale tudo né Eu sou do vale tudo né Na época Eu lutei com o vale Valdenas Santana Valdo Santana Mas como que começou A história do vale tudo né É necessidade de emprego Quando eu saí do exército né Eu fiquei oito meses no exército Depois eu faltei Vinte e poucos dias E me mandaram embora Porra Aí eu saí desempregado Já comecei falando Sobre casamento Eu já tinha minha companheira Mulher que me casaram Lá no Rio Eu saí Eu tinha um tenente Nunes Muito amigo no exército O rapaz Procura o São Cristóvão Que lá tem Braulo Rodrigo Fala que eu mandei Será que ele vai te arranjar Alguma coisa pra você Eu cheguei lá Pra fazer um teste de futebol No gol Mas eu era baixinho Joguei bem Mas era um metro e setenta Não aceitaram né Aí me tiraram Eu fiz o teste de bola Não deu certo Não deu certo Porque eu fiquei nervoso Com um cara que treinou Comigo de bom Que me pegou né E o mineiro Fiquei nervoso E quis agarrar Quis brigar E quis puxar faca Porque o cara Vale o mundo mesmo O cara puxou a faca Mineiro 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 da roça Parece que o meu apelido Era Mineirinho Aí Daqui o treinador Eu pensei Você não dá pra isso não Aí mandou Nocaute Jaque Um ex-nossagista Nocaute Jaque Nocaute Jaque É o maior estilista Que nós fizemos até hoje Falou O Braulo Rodrigues Esse rapaz Internado Toro Moreno Esse rapaz Batei no Vale Tudo Tem na Gávea Tem um programa bom lá Hoje é quinta-feira Segunda-feira Olha só Hoje é quinta-feira Segunda-feira Tem um programa na Gávea Me levaram pra lá E me colocaram No Vale Tudo Contra Nilo Gutiér Pacha Preta Da Academia dos Greis Caramba Rapaz Ele me deu uma coça Encerrante Mas não tinha Contar de ponto Empatei a luta A luta democrata É um jornal De Tenório Cavalcante Do Caxias No outro dia A primeira página Eu menino Bem simples Nunca tinha saído Do jornal Eu fiz testando Com o próprio jornal Com a cara toda deformada E mostrava a todo mundo Isso aqui sou eu Isso aqui sou eu Tenha-se inocência A juventude é engraçada E o nome Toro Moreno Foi nessa época Do Vale Tudo Toro Moreno Já veio aqui No Espírito Santo Mas como foi Que surgiu o nome aqui? Aqui Eu vivia muito Num prostíbulo Da Aurora Resende A Aurora Gorda A Aurora Gorda Então você não só tem 18 filhos não Você vivia muito Num prostíbulo Inclusive eu trouxe um presente Para você Já que você vivia muito lá Está aqui Trouxe um presente Para você Pode levar tudo Para você Mas brincando É o nome É GG GG É demais Você já usou isso Toro Uma vez? Não 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 Nunca usou Sabe nem que gosto tem Se caso usei uma vez Duas foi assim Alguém com maldade comigo Mas me fala Vamos nesse capítulo Que esse capítulo é bom O que o senhor lembra De Aurora Gorda? Para quem não conheceu Tem muita gente Está vendo a gente Que não conheceu Aurora Gorda Aurora Resende Ela não é nada Irmã de Ulrich Resende não É porque ela Tem Resende A dizer que é Irmã do governador Mas ela apoiava Políticos Chiquinho Lacerda de Aguiar Ela tinha muito dinheiro Ela abriu uma conta Só para lembrar Chiquinho Lacerda de Aguiar É nome de escola Aqui em Jardim da Penha É né Francisco Lacerda de Aguiar Foi nosso Um dos bons governadores E cliente da Aurora Não Ela 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 Ele era cliente ou não? Ela não Ela que patrocinava político Para ter uma liberdade Com o prostituto dela Com a zona dela Então Mas eu fui a mãe Da Aurora Gorda Não é brincadeira O cara comia Dona do puteiro Eu não era brincadeira não Eu vou comer pute Eu como longadona Eu comia dona E ela mandava bater Nas moleques E mexia comigo Eu estou do tempo Da esquadrão na morte Eu passei para a ditadura Eu estou até com medo Fabio está perto do homem desse Daqui a pouco eu vou querer Dar para ele também Vai ser uma confusão da forma Mas onde funcionou O puteiro da Aurora Gorda? O morro do Caratruíra É na volta ali De Caratruíra Tinha uma pracinha E a casa dela Um barzinho na pote Tinha a resende Tinha de Norama Na casa verde Casa branca A filhinha ali É um bar O bar Royal E Vitória Saia dali Da volta do Caratruíra E vinha um puteiro aqui E vinha para lá Aqui no mercado Em frente do navio Lá de Saldanha E Carapéba? Carapébuza Não, Carapébuza Eu levei ele para lá Foi você que levou A franquia para lá? Eu e os pernambucanos E a Aurora Gorda Olha, o cara já foi Donde Você ficou sabendo Que era Carapéba? Não Carapéba era a vila Mimosa do Espírito Santo Uma zona de prostíbulos Então o empreendedor Era Toro Moreno Foi o cara que trouxe Essa franquia para o Espírito Santo Bacana E a Margot não sabia desse negócio Não, a Margot não me falou Essa parada não Não sabia não Porque o pai dele tinha sido Empreendedor de puteiro Não é o nome daquele cara Lá de São Paulo Lá do dono do Bahamas? É o... Oscar Maroni Ele é o Oscar Maroni Capixaba Oscar Maroni do Espírito Santo Exatamente Oscar Maroni É o dono do Bahamas O maior puteiro lá de São Paulo Do Brasil Ele era daqui do Espírito Santo Não, ele era do lado de São Paulo Era você que mandava Eu estive aqui no Espírito Santo Na minha época Todos eles Toda mulher rica Que tinha dinheiro Eu era amante dela Eu tinha uma mulher Aqui em São Corapebus Novo Horizonte Hoje, né? Tinha uma em Linhares E tinha outra em Colatina Tinha um em São Mateus Eu saia Ficava uma semana Panhava o dinheiro Dessa de daqui Deixava Que eu ia viajar Passava em Colatina Panhava o dinheiro Ficava uma semana Panhava o dinheiro da outra Não precisava de ter banco Nem rendimento nenhum Que problema Agora, peraí, Fábio Só um minuto Além de você ser um cara bonitão Na época era Ser um cara bonitão Você bateu na mesa Era igual o seu dedo aí na mesa O negócio Não, eu tinha Engraçado O negócio era firme Assim Eu tomava uns Eu apanhava ele E batia Eu fico imaginando Eu fico imaginando Ele tirando assim Todo mundo montando Mostrando aquele pintinho Aquela manjuba A fuga da madeira Não, não era Aqui de Dengala Não Não, não Aqui E outra coisa Tinha um negócio Não Rapaz A vida era juventude Pois não tinha mania De chegar assim Quando brigava Não vou te passar Na cara não Gabi Senta aí Mas a Aurora A Aurora chegou até Me dar um jaguar Não deu não Um jaguar Jaguar A gabina É quase aqui Que não é a maguja Assim Só para duas pessoas É dizer assim A outra puta Que senta aqui Sou eu Para não carregar Mais pessoas Agora quero ver Uma coisa O Rossini Quero ver se você É campeão Nessa categoria Que o Rossini Já foi campeão Ele tira onda Com a gente aqui Ele fala que Na vida dele Ele já teve Treze gonorreias Quanto o senhor teve Meu irmão A gonorreia É uma praga Ó rapaz É de botar Vai bater no ré É de botar O algodão assim Na cabeça dele Puxar a capa Assim E não é de tirar O algodão assim Chega O algodão Eu gosto que eu bate Rapaz A gonorreia A mula A mula A mula te dá um caroço Do lado assim O canco rapaz O cavalo Canco mole Tem o canco mole E tem o cavalo De crista Cavalo de crista Crista de galo Na vez que você chegava Assim na mulher Vinha ela bonita Na hora que você Corria a mão assim Você encontrava Era um curral Era um Como é que se dá o nome Era uma cocheira Assim Entendeu mesmo Um cavalo Puta Mas a gonorreia A gonorreia Você perdeu as contas De quanto a gonorreia Não tinha condições Rapaz Tretex Tretex Tumei Tretex Tumei Ele já sabia Pelo amor É 1400 unidades Eu digo Ai Paulo Meu único recurso Rapaz Aleijava o sujeito Mas eu continuava A bebendo Tretex Eu botava dois Comprimentos de 500 miligranas Eu botava na boca Tomava junto Para a cerveja Entendeu Porque tinha Não podia parar de tomar Um dia apareceu Um senhor Com o sobrenome Schmidt Falou Tô Moreno Você tem uma gonorreiazinha Não tinha onde Digo Arruma não Se você tiver com a mão sua E passar no olho Pega no olho É verdade É terrível E dizem que Vem do cachorro Não tinha um negócio O fato de estar fazendo isso Porque eu contei uma vez Numa palestra Que ele ficou rindo Tinha um negócio Que as pessoas diziam Que se alguém sentasse Com gonorré Numa cadeira E outra pessoa sentasse Pegava no assento Não tinha essa história Não sei se é polêmico Não sei se é mito É Mas isso existiu Toda a vida conversa Pois é Eu quando era adolescente Eu peguei Na minha escola E aí O médico da minha cidade Falou para a filha dele A filha dele espalhou na escola Quando eu cheguei da escola No outro dia Eu chegava perto das pessoas As pessoas corriam Aí o meu amigo me falou É porque você está com gonorré E todo mundo está sabendo Você está com gonorré Eu disse que está bom Na hora do intervalo Eles vão ver Quando saiu todo mundo Das salas Da sala de aula Eu entrei nas salas de aula E sentei em todas as carteiras Da escola todinha Ninguém teve mais aula não Foi todo mundo embora para casa Eu fui passear no Rio de Janeiro Cheguei lá E eu treinava na Central do Brasil Eu treinava Eu treinava com segurança Da Central do Brasil Teve um amigo meu Sandil Guanay Falou Todo mundo entra no hotel Eu tenho hotel barato Mas ele tinha uma mulher dele no hotel Ele foi tirar serviço E eu fui com o quarto dele Rapaz Olha no outro dia Chegou um Falou comigo assim Olha A mulher do homem Botou a gonorré Nele Você está ali A gonorré Não está todo Então você volta Para a sua terra Porque senão Eles vão matar você Aí eu vim embora Do Rio de Janeiro Nunca mais voltei lá Não olhei no Rio Muito tempo Mas além dessa passagem aí Teve passagem de você ter ameaça de morte Assim na época Você era o galanzão Que comia todo mundo Assim Do marido se enciumado E lá É eu tive que mudar de lugar Porque eu era bobo Eu ficava e contava Quando bebia eu esquecia Até o cara bebendo comigo Eu bebi Rapaz Eu estou comendo fulano A fruta que eu falei Isso aconteceu comigo em Mesquita Eu morei em Mesquita Há muitos anos Com oito anos Eu morava em Mesquita E isso me atrasou a minha vida E outros descobriam E tinha fofoca Né Ah Eu já comi viado Eu morei no Rio de Janeiro Eu Tanto doava sangue Que não comia viado Eu chegava Eu tava duro E me empanhava E me levava pra lá E me dava comida E me dava tudo E até eu ripava Saia daquilo ali Sem dizer Não quero É Mas Essa geração A geração dele A minha e a sua A minha Não teve isso Isso aí Não veio com essa não É É claro que aí A geração hoje É uma outra geração É que aí A relação é mais De amor mesmo Uma coisa mais diferente Mas naquela época Não As coisas mudam Muda muito As coisas mudam O camarada Por exemplo O cara que foi criado Sem pai Sem mãe Igual eu fui Eu tive meu pai Tive minha mãe Se não tiveram Estava ali aqui É Mas eu fui criado Com uma madrinha Sadinho E com oito anos Eu já tava fora de casa Porque eu era muito levado Com oito anos Trabalhador Estava muito arteiro Aí minha tia Um dia Tocou Me tocou de casa Sentei E falou assim Quando ela ficou Ela chorando Eu rindo Ela falou assim Ele viu que essa cara De viado Eu nem sabia Que era viado Não Essa cara de viado Pro meu lado Eu tinha espingadinha Socar Eu fui lá Da minha tia Pegou na janela A minha tia A pessoa que mais cuidou De mim Eu aí Fugir de casa Carreguei espingadinha Novamente Eu tinha A porba Tinha o chubinho Tinha o espoletinho Que eu colocava Eu sabia E fui dormir Vai numa casa assombrada Essa noite Eu não dormi Eu saí Fui dormir Dentro de uns caminhões Que tinha um senhor Preparado Tinha caminhão Buxa a madeira A mulher dele Levantou de manhã cedo Com a varor em noite Olhei pelo vidro A primeira masturbação Que eu fiz Aí fiquei Querendo unir Todo dia E ele cantava Uma música assim Lancha nova No cais A pitou A maldade Da saudade Já bateu No coração O cara Tinha um rogerão Doido E subiava Muito bem Aí ele me viu Você está fazendo O que aqui Diga O nome É legal Ele me chamava De diga Ah Janessa É porque Eles quiseram me bater Eu dei um tiro Na janela Para o lado Da Irene E aí Eles me tocaram De casa Ele disse assim Eu vou lá saber disso Entra no caminhão Vão comigo para a roça Vai deixar Mas aquele moleque Sem vergonha não Então Pois é Rapaz Ele me levou Fui crescendo Doze anos Eu vou tomar conta Da minha vida Trabalhando E perdi Minha mãe Agora tem Isso aí Isso aí emociona você Quantos anos Ela 102 102 102 Viu bem Ela morava com você Não Ela morava Não Ela ficou Quando nascia O pai era muito ciumento Ele negro Calvo Trabalhava na lavoura E eles se casaram Mas ele não deixava ela em casa Ele só trabalhava Se ele estivesse vendo ela E eu não podia ficar Então me deram com a madrinha Não me deram não Mandaram que a madrinha Tomasse conta Que era a tia Irmã do meu pai Aí ele cuidou Ela cuidou de mim Eu nunca convivi com meus pais Sempre com a madrinha E a vida foi crescendo Foi crescendo Deixa eu voltar na gonorréia Porque me ocorreu uma coisa aqui Gonorréia você teve muito Você teve Aids Não teve medo na época da Aids Não Está todo mundo pegando o Aids Quando chegou Eu vi um comentário Morreu um camarada Lá em Novo Horizonte Que ficava com a mulher Chamada Raquel E quando o cara morreu Disse que o cachorro Não podia abrir O cara morreu assim Põe assim Aí que sujou o buchicho Ninguém A Raquel era uma mulher Que fazia dois, três, quatro Programas por noite E esse cara que morreu Era um freguês da Raquel Acabaram com a vida da mulher Ninguém queria comer a mulher mais Por causa Que era a mãe do cara Que morreu de ar Aí começou Mas nós nunca Eu usei a muleta Lá em Vatinha Em Novo e São Sebastião Você já tinha ido Na Raquel também A Raquel Nós já era A Raquel já estava cansada A gente gostava Daquela menina Que dava uma vez Lá na roça O pai Porque antigamente Se a filha do homem Lá na roça desse Não podia ficar não Porque era puta Né Aí tocava de casa Acesse destino O seu marido Desconfiar no caso Também Expulsava a mulher Ela vinha novinha de lá Deu uma vez só O pai tocou de casa Aí tinha a cafetina Rapaz Seu emprego Quer trabalhar Quer Tem um lugar Ele já trazia a menina Para o poteiro Já vinha A prostituta Vinha Estou morrendo Chegou o Rússio Tem uma menina Novinha Marido Largou Está aí Semicabaça Você está brincando Semicabaça Semicabaça É muito bom Né Aí eu ia para lá Rapaz Paiava essa mulher Encarnava essa mulher Ó Essa menina Não ganhava mais dinheiro Essa menina Tinha uma vida danada Eu ficava numa mesa Bebendo a noite toda E a mulher fazendo vida E bancando E bancando Na mesa A despesa era dela Eu tive uma vida boa Na cidade Deixa eu falar uma coisa aqui O que que a mulher Da zona Pode ensinar Para a mulher Que não é da zona O que que ela Que ela tem De sabedoria A mulher Experiência Ela passa para a menina Primeiro Arregaçar O membro Do freguês E olhar O membro Do freguês É Para olhar Não tem problema Dali É Cai para o bloclet Né Cai para o bloclet O boquete É Aí se não quiser fazer isso E achar que está suio Porque dá um sebo Você entendeu Nas juntas Assim ali Né No froque É No pescoço ali Dá um sebo Parece sebo de carneiro Rapaz Sebo melhor Aquele sebo melhor Que o rapaz Não tem nada Que catinga Mais do que Esse dito sebo Ó Um dia Acontece Dá sequência Saindo assim Tinha o ator de Maria Batalhão Saindo em quatro Maria Batalhão Você já sabe Que era o blocleto Maria Tomba Homem Polícia Tomba Homem é uma dona de casa Uma negona Com dois metros e dez Aqui na ilha de Príncipe Na saída da ponte ali Da ponte ali Sim A rodoviária fica embaixo Em cima Maria Tomba Homem Famosa E batia mesmo Até um filho com oito quilos Na época Não sei se tem Alguém que pare um filho Mais com oito quilos Eu não sei a baleia Né Aí meu irmão Vamos pra lá Com essa mulher Maria Batalhão Chegou lá Pra ter uma filha Aí tinha um tal De Mauro Pendenga Quando ela chegou nele Ela falou assim Ó Se vocês querem jogar Na água Vocês jogam Se vocês querem bater Mas pescoço sujo não Pescoço sujo não Ela queria Essa é muito boa Rapaz Corria terrível É muito boa Uma menstruação Atrasada Vencida No modo velho Num pano assim Era pano antigamente Antigamente Era rasgava um pano assim Pegava uma panha Cortava Igual fralda de criança hoje A fralda de criança hoje Era fralda Não sei o que Antigamente Era um alfinetão grandão Metido assim Era um pano quadrado Um pano de prato Digamos assim Pegava um lençol Fazia um monte de lençol Cortava ele Botava aquele pano Cortava assim Metia um alfinetão Pronto Hoje não Hoje não Hoje é um conforto Agora digo Só um Que ele falou já Da Aurora Já falou da Maria Tombaomi E a Loló Você chegou a conhecer A pensão da Loló? Aqui em Maruípe Ali perto Onde é o hospital Das clínicas Hoje em dia Tinha a famosa Pensão da Loló Hum Já mais de seu tempo Não, não, não Pensão da Loló É 60 Anos 60 No Maruípe Pensão da Loló Conheci o Coronel Hélio O bairro do Coronel Hélio Ele era puteiro de pobre Ele não conhecia isso não O negócio dele era Pegar as mulheres Que tinham dinheiro Pensão da Loló Tá em tempo de conhecer Depois passa o número Agora você falou Que as mulheres Deram muito dinheiro A você Você ganhou muito dinheiro Você ganhou mais dinheiro Com mulher Ou com luta? Ah não Eu ganhei mais dinheiro Com malandragem Jogo de tampinha Jogo de tampinha? Sério? Três tampinhas E uma bolinha Aquilo Você ganhou dinheiro Com aquilo Ah vamos fazer aquilo aqui Vamos fazer aquele negócio Você sabe fazer ainda? Sim Sabe fazer? Arruma lá pra mim Três tampinhas E a bolinha E a bolinha Uma bolinha Qual o segredo De dar a bolinha Monta aí Dá um jeito aí Por favor A bolinha tem que ser De um salão A sandália bombolê Tem que fazer ela Ah então não dá pra fazer Não Não dá não Uma bolinha de papel Não presta não Não bolinha de papel não Mas é fácil Se eu soubesse disso Eu tinha feito A tampinha Bota três tampinhas Enverga ela Bota uma bolinha De borracha De sandália Assim Corta a bolinha De borracha E carrega ela Com esse dedo aqui E mostra assim Aí fala Ganha nessa Ganha nessa e pega nessa Só ganha se achar a bolinha Presta atenção Aí deixa meia bolinha De fora Aí empurra assim Já tirou Mostrou a bolinha A bolinha tá aqui É três tampinhas Aqui a bolinha Tá nessa aqui Você fala assim Ó A bolinha Deixei aqui Aí faz assim Tirei daqui Empurra a bolinha Tirei daqui Pra tapar E coloquei aqui Aí você só acha Se você achar a bolinha Ó Vou tirar a bolinha Ó Você só acha Se tirar a bolinha Tirei de lá Botei aqui E a bolinha tá na tua mão Não Tirei de lá Não tem que estar na tampinha Você só acha Mostrou ela Você só acha Ó Aqui não tem Aqui também não tem Botei aqui Já trouxe ela Tirei E você ganhou muito dinheiro Com isso Ganhei dinheiro Ganhei dinheiro Era no ponto de ônibus E quando eu bebia Que zoava assim Eu pegava Ralgava o dinheiro Eu batava pouco E jogava sempre Para os meninos Ganhava dinheiro Ponto de ônibus Restaurante Peguei Bandeleia Cardoso Tomei O dinheiro que recebeu Tudo que ele cantou Em São Mateus Eu peguei E o meu dinheiro Deu tudo Na lanchonete Sentei na mesa Do lado dele E tô vendo E eu rindo pra ele Também rindo pra mim Ele ria pra mim Eu ria pra ele Falei Ó cantor Ó Presta atenção Aí ele veio Saiu de lá E veio Mas você deixou ele ganhar Um Pra dar moral Ou ele só foi perdendo Perdei um que ganhou A primeira vez Foi embora Não jogou mais Aí eu falei Eu não deixo mais não Agora é comigo Agora toda vez que vem Eu ganho primeiro Pra engatilhar ele Agora no Nessa questão de luta Você Chegou ali Dá pra fazer com a castanha Só pra você fazer aqui Pra gente Ilustrar aqui Evandro trouxe ali Três copinhos Ah tem aqui Tem até um negócio aqui já Tem que ser dois copinhos Ah sim Ah é verdade Só pra você fazer Eu mostro a castanha Ó tem uma bolinha Tem um amendoim aí Beleza Pega a câmera aqui Pega a câmera Vou pegar o detalhe Evandro Peraí que o câmera Vai pegar Ele vai mostrar Não dá certo Pra mim fazer Mas pra mostrar Mais ou menos Isso é a bolinha Eu tapo aqui Não tem bola nessa Nem tem bola nessa A bolinha tá aqui Ó Ó Ó Pega a bolinha Quer ver Ó Pega a câmera Sai Ela não sai Eu ponho ela por aqui Levanto aqui Digamos assim Com essa mesma mão Levanto E trago Nessa aqui Eu faço isso Aqui não tem bola Aqui tem bola Aqui não tem bola Aqui não tem bola Aqui tem bola Ó Sempre que eu deixei a bola aqui Aí eu vou lá Espanho daqui Trago aqui E deixo aqui E faço assim Ó Aqui não tem bola Aqui não tem bola Você pode ver Que a bola tá Nessa aqui Mas eu não mostro pra ele Ó Ó Tá aqui a bola Ó Deixei aqui Deixei espanhei ela aqui Trouxe ela aqui E deixei lá O cara acha que tá aqui Acha que tá aqui Ainda faço problema assim Eu tiro ela aqui Ó Eu tiro ela aqui Lá A bolinha de lá Eu venho Ela tá aqui Ela tá aqui Eu venho Tira ela daqui Mostra aí Ó Tá aqui né Ó Tira ela daqui Mostra ele Tira ela daqui Vem e coloca ela aqui Estou amando sua Ele fala assim ó Aqui não tem Levanta aqui também Assim pra cima E nem aqui tem Mas trago Eu bota em cima Porque eu boto pela frente Ó Eu boto ela pela frente Ó Aqui tem bola E tiro ela por trás Aqui não tem E nem aqui tem Ó Ele pensa que tá aqui E é rápido E é rápido né E é rápido Ah É de borracha Eu carrego ela aqui Ó Ô Toro E teve algum problema assim De alguém querer bater em você Na rua assim Polícia Mas quando queria bater Vamos Caiu Agora com luta assim Em luta Qual foi a luta Que você ganhou mais dinheiro É José da Ilha Com a organização Do jogo de bicho Castor de Andrade Capitão Guimarães Ah E esse Foi lá no Rio Essa luta Aqui em Vitória De nada São Freitas Ah Puxa o microfone Pra perto de você aí Ok Pode puxar o braço Pode puxar aí Sim Pronto É Então foi Essa luta foi Aqui em Vitória É foi Mas eles me deram logo Assim 150 mil Adiantado E eu ficava no baralho Dia e noite Era o uísque né Ah você não treinava não Eu não Eu vivia E duas putas do lado Uma na direita Uma na esquerda E eu jogando no baralho E os meninos também fazem isso E a Maguxa e esquiva Eles também não treinam não Eles ficam com duas putas Bebendo não né Não Não Eles a disciplina é outra Eles são campeão olímpico Eles acham Eu apanhei Pra ensinar eles Que não devem se apanhar Vão só bater Então quer dizer Que você apanhou Muito mais do que eles Eles não apanham Por isso que o nome do esquiva É esquiva Porque esquiva é bom de esquiva Exatamente esquiva E a Maguxa Em homenagem a um japonês Que foi meu mestre Que eu vim ver Que a união de brasileiro Com japonês O negócio é bom Eu agora tive uma mulher Ruth Conceição de Oliveira De Souza É campista Eu nunca vi uma mulher Eu nunca vi uma mulher honesta Desse jeito Mas o bicho pega A mulher brava A mulher perigosa E quando vi um camarada Assim Nossa Foi fazer Foi fazer meu programa O cara O cara quer O cara quer Supar ela Eu estou aqui Para ganhar meu dinheiro Mas se eu soubesse Que uma mulher Almeida Olhou para a minha boate Ali andando assim A mulher Ela estava Um soco Na cara da mulher Agora Naquela A sua geração Meu pai Se estivesse vivo Era da sua idade Na sua geração Você está quase Da idade dele Vamos ser sinceros É porque você pinta O cabelo É diferente E hoje A tinta está diferente A tinta está preta Não é, Ivan? A tinta está preta Minha filha pintou Meu cabelo vazio Eu não pinto nunca mais É feio demais Não é horrível O negócio desse Enquanto estiver assim Mas quando vai Terminando a tinta Nem é branco Nem é castanha Deu um vermelhado Deixa eu lhe fazer uma pergunta A geração do meu pai É uma geração diferente E você sabe que o sexo É feito Como você falou Tem que ser bom no sexo Tanto o homem como a mulher Tem que ser bom no que faz É um negócio E existe o sexo oral Que as pessoas falam oral Mas na realidade Dá uma lambida Lá no negócio Da mulher E o meu pai Nunca lambeu Um chibinho Da minha mãe Por exemplo Nem de outra mulher Ele falava Que nunca tinha lambido E aí eu dizia Não pai Mas a gente tem que lamber Tem gente que não fala O que faz Pois é E aí eu queria lhe perguntar Você já fazia isso Naquela época? Eu Com sete anos Eu tinha uma tia Tia Neuza Mulher bonita Do interior da roça Quando nós ia passear Saia de cá Da Pirahí Que subia Para ir lá Para onde estava Eu dormia Eu dormia Eu dormia Só com a tia Neuza Ah é? Ah Que ela botava você Para lambeu Não Ela saia Subir em cima Chegava pegado Do lado assim Que tia Neuza Rapaz Eu estou estupefato Estou estupefato Tia Neuza não era Que na época Que o vale tudo Valia tudo mesmo Que hoje em dia Tem lá o ultimate fight Que é cheio de regra Aquela coisa toda Na época Qualquer golpe Estava valendo Golpe na cabeça Na nuca Eu não sei nem usar O protetor de boca Eu nunca tinha O protetor de boca Você não usava O protetor de boca? Não E quebrou dente Em alguma luta? E não vai Rapaz O Lá de Vaz Santana Gostou 21 dias no hospital Ele me reventou Mas empatou E ele tinha vencido O Hélio Grace O Grace Eles eram bons mesmo? O melhor que eu já vi Até hoje Por que que os filhos Não conseguiram levar Para frente? Vai caindo Vão ensinar Venderam Vale tudo Entendeu? E ensinar Espalhou o Grace Igual o futebol O Brasil não vai ser Campeão mais do mundo Vai ser muito difícil Porque ensinaram Zico foi para o Japão Ensinaram jogar futebol O melhor técnico Não vai ser técnico Dos times lá fora Ensinaram É igual o pé esquerdo O Cuba ganha Para todo mundo Lugar com o pé direito Na frente O boxe E eu digo Poxa Se Cuba joga Com o pé direito Na mão Eu vou ver Se os meus meninos Levar a gente Com o pé direito Na frente também Não deu zero Ah Todo mundo lutava Com o pé esquerdo E aí você observou Que o cubano Lutava com o pé direito Com o pé direito Aí você mudou A estratégia dos meninos Toda vez que eu Conversava com os meus meninos Eu já segurava Isso com o pé direito Na frente Olha que observação Que doideira Ele observou Uma coisa que Nenhum treinador Tinha observado no Brasil Tem eu abraçado Com o meu caçulo Luciano Abraçado com o menino Assim chorando E falando com ele Assim Rapaz Você vai dar Muita alegria No rim Para o brasileiro ainda O menino já está E no bote Que é o seu neto É meu filho Seu filho É o caçulo Lutou agora Domingo agora Tem quantos anos? 23 23 23 23 22 23 91 Mas você tem um neto Que está lutando também Já Eu tenho um neto Está na marinha Sargento está na marinha 18 anos Está estudando Fazendo curso E puxou o avô também Nesse negócio De pegar mulher? É jeito Não rapaz Eu acho que é meio Esse aí é mais pra frente É? É O que está aqui Eu não vou dizer o nome É melhor não dizer Não vou falar o nome dele É melhor não dizer Está comprometido O rapaz que está aqui Mas a turma dos lutadores Anderson Silva Foi bom? Bom 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 Devejo E aquela coisa dele Provocar os adversários Você acha que é uma coisa legal Provocar o adversário Ou tem que ser sempre o respeito? É métodos Por exemplo Eu conheci jogador de futebol Que irritava o outro O Anderson Silva Ele é um estilo dele O Cascrei por exemplo Sentava na porta O cara jogando golpe E ele O público gritava E fazia assim O cara batendo E ele fazia assim Ia lá e ganhava É com as que ele que falou A leveza da beija-flor E a picada da abelha Ele falou Porque ele falou Que os outros não ganhavam ele Jorge Fórmula não ganhavam ele Porque era um urso Não sei o que Só tinha força E ele tinha técnica A leveza E realmente Foi ele que bailou Foi ele que O seu tronco Doutor Agora me diga uma coisa Você acha que se você Tivesse treinado Em vez de você Não ser o atleta Porque você já confessou Que você não treinava Você ficava com duas putas Bebendo e tal E no dia da luta Você estava lá Saia e asia junto Não estava pegando de nós E rodando de nós E se você tivesse treinado Como seus filhos treinam Por exemplo Para uma luta hoje Você teria chegado A ser um campeão brasileiro Campeão mundial É Tinha Levava jeito Muita fibra Segurava muito golpe Pegador Entendeu Mas nunca Eu nunca tive Só tive um professor De judô Que me ensinou Iamaguchi E passou a técnica Para mim Aí que eu vim Saber que era técnica Eu não tinha técnica Eu tinha força E basta dizer Que eu nunca aprendi Academia Eu aprendi Do jeito que a gente batia A próxima luta E eu também Aprendi lutando Agora vamos falar De uma coisa Que aconteceu com você Logo depois Que os meninos ganharam A medalha de prata E a medalha de bronze Nas Olimpíadas Quando os meninos Chegaram no Brasil Chegaram como heróis E são heróis olímpicos Reconhecidamente O Iamaguchi Atelequia A gente falou Várias vezes disso Eu sou muito fã Dos seus filhos Como sou seu fã E agora Mais ainda De bater esse papo Com você aqui Os programas nacionais Inclusive Eu estava na Record Na época E eu presenciei isso Até cheguei a ligar Para a tua casa Acho que eu falei Com a tua nora Se eu não me engano Falei com alguém Porque o programa do Gugu Na época Queria te dar Uma casa Que o Gugu Fazia essa coisa Da casa E o Luciano O Huck O Huck Você queria uma casa Ele fez a casa Do jeito que Teoricamente você queria E você não ficou satisfeito Depois você reclamou Por quê? É... Luciano Huck Não Luciano Huck Eu orgulho Na minha vida Eu ter conhecido Eu ter conhecido o Luciano Huck Que figura Camarada Tudo elogiado Simplicidade Gente boa Dentro da nossa casa Nosso quintal Um restaurante Simples Mas a empresa dele Anotou tudo Que a gente queria E o que não queria Vai ficar um baú aí E vai guardar Os que vocês querem No baú E coisa E na construção Yamagú já estava construindo Uma kitnet E uma academia Para mim Porque eu precisava Uma academia Não era ríndica Eu não queria mais ríndica Eu queria mexer Com a minha habilidade Que é jiu-jitsu E era luta de chão Judô Essas coisas É kimono Para educar a criança E ter um projeto Chegaram Reformaram O barraquinho antigo E pegaram a obra dele Que já tinha gastado 38 mil Só para O que estava acontecendo E já tinha medido 10 por 12 Para fazer um salão Amplo Para mim montar um tatame Tem uma academia No local Desmancharam o sonho A empresa dele Desmancharam o sonho E fizeram a casa Aproveitando a base Aproveitando Tudo E desmancharam A kitnet Que ele estava fazendo Para ele E o salão Que era a minha academia E me deram um ring Quando eu reclamei Ele falou assim Nós não damos Não mexemos com essa área não O ringue Foi um solzinho a mais Ringue Eu já tive 19 ringue Ringue eu passo ele Vou lá e peço a madeira Para a feitura Põe um mato De eucalipo Ele tira Vou tirar a terra De eucalipo E passo o ringue Eu não queria ringue não Eu queria que terminasse A academia Que ele já tinha gastado 38 mil Vixe Já tinha feito tudo Já estava tudo Já A base Vergalhando Para fazer uma laje Em cima Mas ele não mexe Com laje Para fazer rápido E deram 10 mil 18 mil É o que eu recordo Deu para mim E ir para São Paulo Só para ir para São Paulo E deram 18 mil Para assistir a luta dele Contra o alemão Ou russo Contra o russo Levou nós para lá Encontramos Popó Só para Popó Estar me ajudando Ele tirou 2 mil Para ele Ainda quis trocar o meu tênis Eu estava com o tênis Aí ele falou assim Rapaz Vamos fazer o seguinte Esse tênis é seu Vamos lá em cima Tem que dar um tênis Bem vagabundo Isso virou o meu Quando eu quis pegar o meu Que ele me deu o dele Que eu quis pegar Ele falou assim Não rapaz Deixa a recordação Sua aqui comigo Leva a mim Viu Quando eu consigo Era um que chute Mas você teve essa experiência Com o Luciano Huck Mas eu imagino o seguinte Isso projetou a imagem Do senhor Ainda mais Para o Brasil todo Conhecer E tal Nesse momento aí Surgiram oportunidades Para o senhor Voltar para as lutas Voltar para as lutas Com pressões Não Não luta de exibição Essas coisas Sempre fazer um troco Lutando Rapaz Eu vou dizer a você Se tem negócio Me deu pouco dinheiro Pergunte Não ganho muito dinheiro não Foi uma única vez Que eu ganhei um dinheiro bom Quanto a volta Uma Santana Três rondes de dez O Banco do Brasil Me deu dez quiseiros Né É Perdi muito Do jogo de baralho Muito Muita cadeia Fui muita cadeia Você levou muita cadeia Por quê? Eu Sim É porque eu era bom vivão Eu brigava Eu latia É O maior cidênio Que eu tinha na minha vida Foi assim Uma encrenca lá No prostírio Lá na zona Digamos assim No coteiro Né Que eu tinha com os marinheiros Rapaz Poxa Eu adorava Eu sou apaixonado Com a malinha Cara Eu ia para a malinha Mas rapaz Eu briguei com os marinheiros O comandante Vilela Mandou fechar na academia Atiraram na academia Levaram dois ônibus ali Em São Paulo 4 Me prenderam Me amarraram Levaram para o quartel Embora me deram Uma coça Lá na marinha Atrás Mas eu não deixo de gostar da marinha A marinha recebeu a gente lá Que Rapaz Como receberam Que conchego Que agradável Que coisa linda E o meu filho está lá Meu neto Estou muito feliz Por ele estar lá E agradecer Contra de confusão De cachaça De puta Cachaça Meu irmão E cachaça É como eu vivia Meu irmão Eu era um camarada assim Eu tomava um pé ventinho Para não dormir Eu estou lembrando Sabe o que? Na minha cidade Tinha um cara Que era até parecido com você Só que ele era maior Do que você Mais alto Ele chamava Cobra Preta Esse cara Era o seguinte Ele bebia Quando ele chegava No dia de sábado Dia de feira Ele trabalhava na roça Ele bebia Começava a beber Se ele bebesse muito Podia esperar Que ele ia bater em alguém E a polícia vinha Ele batia na polícia também Só tinha três soldados na cidade Como é que três soldados Meus cabra franzinho Maguinho Ia dar um cacete nele Rapaz O homem era bravo demais E ele batia nos soldados Batia na polícia Batia no povo Que chegava perto dele E se o cabra chegasse E gritasse Cobra Preta Ele pegava uma pedra Paralepico Jogava assim A pedra saia fazendo fogo No meio da rua Eu nunca vi um troço daquele E era preso De vez em quando Os cabra conseguiam Prender ele Mas não adiantava não Soltava no outro sábado Ele estava lá brigando de novo Era desse jeito Você era mais ou menos assim Então Não Eu não Eu tinha Eu me dava bem Eu sempre Você tem um cara Que não tem nada Que achar de polícia Sou eu Eu já fui preso Porque a gente fez 90 dias Três meses Três meses no quartel Do quartel da PM Junto com o pessoal Do escadão da morte Naquela época E eu vivia Eu não tinha dificuldade Falaram que o Cláudio Guerra Era muito seu amigo Cláudio Guerra Cláudio Guerra Conheci ele de novo Entrando na polícia Cláudio Guerra Doutor Oswaldo Quito Simão Salles Hélio do Rocha Gentil Flores Gentil Flores Todo mundo O Hélio do Rocha Tinha 130 quilos Um metro Mas ele já morreu Cláudio Guerra Hoje em dia Ele é pastor É pastor Cláudio Guerra Cláudio Guerra Novinho Entrando na polícia E ele foi Ele foi líder Da Lecoque Foi Foi E E E Esquadrão da morte 70 Você teve alguma ligação Com o Esquadrão da morte? Eu vivia No meio dele Mas nunca pedia Para você bater em alguém Não vai dar uma surra Naquele cara lá Para a gente Coisa rápida Eu era o artista E eles discutiam comigo E diziam Olha Doutor Moreno Doutor Moreno Meu adversário Jogava futebol Com o Doutor Oswaldo Quito E não tenho nada Não tenho Por incrível que pareça Agora me diga uma coisa Há quanto tempo Você está casado Com a sua última mulher? Agora aqui? Sim Ah rapaz Ela tinha 15 Já está com 15 Hoje 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 está com 58 Tem 43 Mais ou menos E aí Ela lhe ajeitou? Ela lhe consertou? Você hoje é? Ela deu os filhos que eu pedi Ela Nove filhos Nove filhos são delas? Era homem Morreu uns dois Então são nove filhos Seis homens e três mulheres E é seis homens e três mulheres Pode-se dizer que você está casado Com uma mulher mais nova do que você Porque ela está com 58 Você está com 83 83 é De verdade assim Olhando no meu olho Olhe para mim e diga de verdade O negócio ainda sobe sem precisar do azulzinho? Não Não preciso Preciso do azulzinho? Sem o azulzinho não sobe não? Não, não Não sobe e sobe Mas não resolve Não resolve não? Não, não Não tem aquele gás Meio barro, meio tijolo É isso, né? Nem digo nem barro Meia pedra e meio tijolo Meia pedra e meio tijolo É muito bom E o Maguixo fica morrendo de rir ali E o Maguixo vai todo Quando ele está aqui Todo dia de tarde Ele vai lá na sua casa Ele vai só para dar risada Com as suas histórias Ele vai às vezes Vai também assim Vem comer um almoço da mãe É Porque ela me atracou no tempero Sabe? Sim Ela tem Ela faz feijão com anguia Farinha Da impressão que você está Ah, então o tempero dela Foi que lhe conquistou Eu também acredito que sim Não, e a negona, né, cara Ela tem uma saúde Basta dizer que Os meninos estão puxando Foi uma mistura Seu com ela Eu nunca fiz um examen médico A primeira vez que eu tomava De negonizando É um negócio de covid Igual que eu fiz Esse negócio no meu nariz Agora se eu ia me dar De nervoso Esse negócio, entendeu? Mas eu nunca fui um cara que Meu sangue De meu sangue Tudo E estou com três anos Que não treino Então aí ganhei Mas eu sou forte O Yamaguchi Quando veio aqui Ele falou que Ele, de todos os 422 filhos Que o senhor tem Ele é o que mais Chega junto Que mais está presente Na vida do senhor Confere-se É, Yamaguchi Yamaguchi Deus moleque Yamaguchi sempre botou Mas ele falou Ele falou que é o filho Que mais está perto do senhor É, não é Nós dois estamos todos A gente vai dizer Que eu estou no corno dele, né E mesmo Já quase me aguentando Mais subir Mas estou junto com ele, né E Um filho que eu respeito Um filho que me respeita Tudo que está no meu corpo É uma ruxa, né Ele olha o sapato Às vezes A gente até discute Ele briga comigo Mas eu baixo a cabeça E digo Ah, você briga Hoje que eu estou velho Mas quando orando Ele falou que já Se fosse novo Eu seria burrinho com ele É verdade É verdade que ele já bateu No esquiva? Ah, esquiva Nunca viu ele, não Então é verdade Ele falou aqui Ele falou que sempre bateu no esquiva Sempre, sempre Que esquiva não consegue chegar perto dele Nada Esquiva não é ele, rapaz Se tiver uma luta Se hoje promovesse uma luta Que tinha que ser muito dinheiro Já entrou em campeonato O Bagus Brincar assim Da mãe O Bagus De estancel E a mãe O Zangaco O Bagus Segurando Não vai O Bagus Não vai Se um empresário Promover essa luta Dos dois irmãos Que é uma coisa Que eu já ouvi falar Na imprensa Que eles querem promover Uma luta Entre o esquiva E o Bagus Tinha que ser muito dinheiro Porque a luta Entre dois irmãos Campeões olímpicos E tal E campeões brasileiros E o esquiva Tá disputando É o mundial Agora que o esquiva Tá disputando Né Pra disputar o mundial Então quer dizer Quase campeão mundial Os caras Tão nessa pegada Dois irmãos Se a luta fosse hoje O Yamaguchi Ganhava do esquiva É a gente ganhar A gente vai pra lá É eu e ele Contra o técnico do esquiva Lá de oceano É que eu ponto Pro lado do esquiva E o ponto forte dele Nossa Quem ganha nós O esquiva vai vir aqui Vai ouvir essa parada aí Ele ri Ele ri O esquiva ri Agora O Yamaguchi E o esquiva São os nomes Mais diferentes Ou tem nome mais diferente Tem Tomazetti Tem Elielso Tem Fuga Fuga? É Fuga Fuga é Inspirada em que? É dos mais novos? A fuga é dessa minhada Mas é inspirada em que? Esquiva ou em tentar esquivando? Uma fuga pra fugir da polícia? Não, esquiva Esquiva no bolo Fuga também? A fuga foi porque Eu estava corrido da polícia Aí você botou em homenagem Aquele momento bonito da vida Mas aí a mãe foi lá E tirou o nome Aí não tá no registro não A mãe A mãe Que leva Olinda Qualquer coisa de Olinda Porque tem essa recha Só leva tudo Anomicil Tudo é rossil Então é O nome é Deusa Deusa A primeira filha Deusa Porque eu queria Eu sonhava assim Luciano 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 Aquele repórter Luciano do Vale Luciano do Vale Deus Olinda na Raia 4 Eu sonhava Eu via isso antes Eu sonhava com isso Aí quando eu voltei Deusa A mãe foi lá Eu tenho um problema Eu estava preso E eu tinha um problema No presídio Contra Edmilson Cândido do Rosário Você teve treta Com Edmilson Cândido do Rosário? Eu De dentro da minha cara Não, não Me conta esse capítulo Você conheceu Edmilson? Não Olha só Vou fazer um parênteses Até para quem não teve essa idade Para você que não morava aqui na época Cara Edmilson Cândido do Rosário Foi o bandido mais procurado Do Espírito Santo O cara era uma lenda no estado Porque ele roubava caminhão de gás, de leite E distribuía no morro Ele era um ídolo do morro E era temido da polícia A polícia tentava prender ele E não conseguia Ele era tipo assim Não dá para comparar com um bandido Tipo Marcola Marcola não pegava uma letra dele Edmilson era um bandidão danado E você deu um cacete nele Não, eu cheguei lá Inclusive em Cancã Já com o colega dele Porque teve um tal de Bill Que pegou uma dolinha de maconha Aqui em Novo Horizonte Com o tal de Zésamo Tchato Zésamo Tchato E quando os homens ganharam ele Com aquela droga Ele falou que comprou do Moreno Aí é todo Moreno É todo Moreno A polícia bem me prendeu Aí o colega do Edmilson Começou a me pinchar Eu vou preso Quando eu vou chegar na pretensão A primeira pessoa de frente É o povo do Edmilson Aí eu já entrei atropelando Na abrilha grade Que eu passei para a grade Tome porrada Estava em pé Todo mundo esperando Eu já entrei Falando com o cara E entrando no carro Aí o bicho pegou Cara, você bateu em Edmilson Edmilson era um bandido cruel O nível de violência dele Com as vítimas Era um absurdo E o cara chega dando Uma porrada na cara E ganhou o respeito dele Ganhou o respeito Os bandidos assaltaram ele Pegaram o carro dele Assaltaram ele Botaram no porta-mala E fizeram um assalto Era uma bagunça A polícia foi Achou o Edmilson No carrinho No porta-mala Aí fizeram ele Porque a polícia Fez o Edmilson Na época Fizeram ele Para você Fizeram Você está ligado Fizeram o parreco Daí ele virou bandido Ele teve que virar Ele foi forçado Que história Vai lá E solta o banco Que A metade da sua Nós queríamos tanto Chegava Vai arranjar mais você Está liberado Ô Toro Agora me diga uma coisa Você aos 83 anos Qual é o O seu maior sonho Hoje A sua maior vontade O que você Queria ver Na tua vida Dos teus filhos Do teu neto Ou da tua vida Você queria Presenciar Para você Completar a tua vida De felicidade A gente percebe Por tudo que você passou Na vida Por tudo que você contou Para a gente De coisas que A história já fez tudo Você é um cara feliz A gente não sabe Por que você é um cara feliz Você sempre foi um cara tranquilo O maior perrengue Que você já passou na vida Quando foi preso Quando foi isso Foi aquilo Você sempre encarou Com felicidade Mas o que te deixaria Mais feliz hoje Hoje é o cinturão do mundo Que vai chegar E chega dois Se Deus quiser Ou mais Mais dois Eu tenho certeza Que eu vou alcançar Do Esquivo e do Yamaguchi Do Esquivo e do Yamaguchi Eu acho que está muito próximo Eu acho que está muito próximo Está próximo O Yamaguchi Está aqui Agora nós vamos Dar uma saídinha Agora dia 21 Nós estamos no ringue novamente Vamos lá buscar Alguns cinturões E cabos tão recém Chegados Do Tito Branco Cinturão Brasileiro E vamos unificar ele Dois E vamos trazer quatro Vamos com dois E vamos chegar com quatro E vamos ver se Daqui para frente Nós vamos partir Para o Mundial Porque vamos trazer de volta Teve alguém Que você não comeu Que você gostaria de ter comido? Que eu não comi? E gostaria de ter comido? É assim Eu cheguei até Namorar com a Miss Brasil E não consegui comer Eu gostaria que ela voltasse Miss Brasil? É De que ano? De que ano? Vera Ficha Santa Busquê Lá de Campos Caralho Você namorou com ela Mas não conseguiu Namorei Ela não quis dar Era virgem Rapaz Mas eu queria continuar comendo Muita beleza Mas chegava Não aceitava Que chupasse E ela vem Comeu O caneco Papai É o meu último A gente ria ali Assistindo Como é que é o nome dela? Santa Busquê É da família milionária Bicho Vou procurar Essa mulher no Google Bicho Vou saber Eu vou procurar aqui Bicho Santa Busquê Em Campos Tinha um camarada É Fernando Assassino O cara mais forte Que eu já vi Então ele tirava o sangue do boi E vivia naturalmente Fazendeiro Dono do canavial Né? Essa senhora já deve ter morrido Essa mulher não é muito saudável Não Não era não O pai dela dizia assim Não Engraçado Tinha uma mulher Que andava com ela Ganhando também Só pra chupar ela Mas o homem dela Não deixava chupar Ela disse Não E eu Porra Você tinha que ver uma Uma perequinha Meu irmão Eu nunca vi igual Peladinho De natureza Raspadinho Naquela época Eu não tinha disso Né? Naquela época Era um matagal Ninguém raspava Ei meu irmão Teve um camarada Que falou Se rapaz Eu transo com a menina Com a mulher Assim assim Mas rapaz Ele tem um pinto pequenininho E eu acho que não Peraí Não rapaz Sabe o que você faz? E como é que eu faço Pra crescer No mesmo sentido Da mais Dois O cara O outro Eu falei assim Na hora que você estiver Trançando com ela Você bota a mão por trás Pega seu saco E puxa seu saco Porque aí ele cresce Faz dois centímetros Quando puxa o saco Ele cresce mais um pouquinho Sabe o que é Aí ele foi Agora hoje Ela me paga Ele foi pra lá Ninho mato Chegou lá Ninho mato Aí quando ele foi Ele pegou Mas a mulher Antigamente Não raspava Não podava Ele foi Quando ele foi Ele pegou os cabelos Dela Da filha Da cabela Aí ela vestou Aí ela assim Não grita não Danada Rasga ela Pintão Não tinha nada a ver Ele pegou os pentelhos E falou assim Rasga ela Pintão Dá pra botar Isso no show Dá pra botar Isso no show Isso que absurdo História maravilhosa Você tá doido Eita Eu tenho medo Que assim O que a gente já conversou Que já dá cadeia Pros três Eu tô com medo agora De comprometer Os câmeras Os pessoas envolvidas Aqui Não pode comprometer Isso é uma entidade Pode dar uma ajeitada Deu uma ajeitada Do gengibre Que é bom pra gripe Esse gengibre aí É bom pra gripe Agora tem um tal Azulzinho Azulzinho Vem aqui por favor Tem um tal De Cialis Cialis Vem cá Você acha que é bom Ele vai contar agora Mas peraí Agnaldo Timóteo Agnaldo Timóteo Dá uma olhada aqui Nessa mulher Toro Dá uma olhada aqui Nessa mulher Que tá aqui do meu lado A Monique Monique Você gostou Monique Gostou Rapaz Você falou que só sobe Com o Azulzinho Sim Viagra Cialis Essa parte Sobe mas não resolve Mas uma mulher dessa aqui 30 anos de idade Né Menina pra mim É menina Mas eu fiquei sabendo Que você gostava das meninas Que chegavam lá Na casa das primas Ah Como gostava Sem cabaço Tinha o sem cabaço Sobe sem o Azulzinho Aí depende dela É Aí a mulher Se ela der um beijinho no frock Olha eu quero fazer uma pergunta Eu fiquei sabendo Eu quero saber agora Alguma conta deu errada aí São Seu filho falou que são 19 filhos Você chegou aqui falando que são 18 Tá brigado com algum Ou é o seu filho que errou a conta Não 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 Porque as vezes Inclui também O neto chama de pai Mas é 18 Não O pai Tudo O neto tudo bem Que as vezes o voo cuida Não A primeira Primeiro filho Nós perdemos dois Entendi Porque quando eu conheci a mãe dele Pedi ela nove filhos Ela vai se dar onze Que é um time de futebol Aí realmente tivemos onze Ela teve onze filhos Mas os dois morreram primeiro Para nascer a Magut Nascer a deusa E depois a Magut Então são vinte filhos no total Há dezoito filhos Que eu conheço Tá preparada para ter o décimo nono? Aqui ó Já vim ó Preparada já Já é nóis Aqui ó Vamos fazer o seguinte Estouro O Monique Fica aqui fora da câmera Para não pegar A câmera não Porque senão O YouTube vai cortar a monetização Não fica em pé aqui Assim Na reta dele aqui Aí ele do lado aí É Só para a câmera não pegar Fazer um teste De ver se está funcionando Os negócios aí Posso começar? Por favor Ele Um estrepe? É Um estrepe Um estrepe Ok Ok Vira aí Vira aí Vira aí Qual a imagem? Seu filho está gostando Mas não seu filho está bom aqui atrás Hum Mas bom Essa aí Eu conheço isso Que meu filho está Pimenta se estava lá atrás Não está não né Deixa isso chegar na boca da negona Ouvir da negona Mas agora Agora responde aqui Mexer alguma coisa aí Eu sou um camarada Muito vivido Maduro Eu sou um camarada De bicu? Eu chego até a dizer assim De uma maneira Eu sou muito acostumado com isso Eu sou aquele cara punheteiro Qualquer vizinha Que sentar assim Fala assim Eu me escondo E quebro ela Essa 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 Eu me escondo E quebro ela Eu boto a camisa Assim Estou começando E pensar Que eu apertei a mão dele Eu tenho outra pergunta Qual o filho Que mais se parece Com o senhor Amaguchi Ele já falou Já falou Que aí é amaguchi Estilo todo Comportamento Igual Igual Em tudo Pegador Igual Ó rapaz Mas ele agora Ele calma Quando chega o filho A gente vai recolhendo É Ele agora Me deu um neto Me deu uma maravilha E ele está sabendo Agora que aqui é pai Está tendo amor Saber o amor Que eu tenho por ele E o que ele está tendo Pelo filho dele Olha que legal Legal É verdade Eu acho que o filho Só sabe o amor Que a gente tem por eles Quando eles são pais É verdade E aí eles percebem Aí eles percebem isso É verdade Eu falei com ele Você já fumou maconha? Ah Rapaz 60 anos Maconheiro Meu Cheirador de cocaína Ô meu irmão Eu fui do puteiro Eu só nunca fui bandido Não é porque eu não precisava De ser bandido Mas malandro Vagabundo Gigolô De mulher rica Rapaz Tem algum mulher da sociedade Que você já Dá uma encastigada Rapaz É A mulher mais da sociedade Que eu comi Que foi Ela era dona de postivo Mas era gerente Era a maior Como é que se diz assim Cliente do banco Que era o da reserva E outra E outra sim Até já mataram Aí Agora Um governador aí Também Que Camata Ela levou lá E teve Outro também Não pode citar isso Que é um negócio Percorre isso Não pode citar isso no ar Que pode vir Mas eu cheguei Na moral Muitas delas Muitas 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 Não foi uma duas Três não Teve uma mulher Do rádio Que você teve um negócio Também Que na época Foi muito falado Fala que a Colibri Do ronda policial Violento de Carvalho De Carvalho Bem caro não Na época Mas eu cheguei Eu cheguei Eu e Jair Rodrigues Eu e A Anja Maria Estive aqui em Vitória É Teve uma outra também Eu esqueci de ver ela Eu já lembro o nome dela Veio aqui no Glória A Anja Maria você pegou? Não Nós namoramos Chegamos até Elis Regina Eu Mas aí o Rodrigues Conhecemos Ele me tomou Você pegou Elis Regina? Eu cheguei a namorar Não cheguei a pegar Cheguei a me encontrar No vestiário Chegou até a marcar Mas aí Aí o Jair Rodrigues Tomou ela Mas aí o Rodrigues Ela cheirava muito Me conta um negócio aqui Desculpa Se soar ofensivo É porque chegou Essa informação Chegou Eu só estou repassando O que falaram pra mim É verdade Que o senhor comeu Aguinaldo Timóteo? Não Lutei com ele Lutou com ele? Lutei com o governador Vladage Rachei a regra Ele via o hotel Eu lutei com ele Ele era lutador? Lutador Lutou comigo Ele perdeu o dinheiro todo Quando ele passou Da ganhar o dinheiro Ele usou o cabelo Foi de ser motores De Anja Maria Foi aí que eu entrei Aí ele Foi jogar sinuca Quebrou Eu subi na sinuca Naquele dia Mas o Joaquim Governou o Vladage Ele falou Eu estou sem dinheiro Vamos fazer uma luta Para ganhar o dinheiro Eu falei Mas você não é lutador Mas brigo bem Porque ele brigava bem Aí ele Convidou Para fazer uma luta No pé no mínimo E quem ganhou Ele não era lutador Foi tudo combinado Mas no meio da luta Quando eu macei Para ele Ele cresceu Aí eu nocautei Ele acordou Ele estava cantando Mamãe 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 Eu não sou tão feliz Se eu voltei A revir Alguma coisa Me diz Não tem essa música dele Aí ele foi Foi no caute Ele foi acordado Em três vezes Botei a mão Ele entrou E caiu desmaiado 40 minutos no hospital Rapaz A gente está Muito feliz Governador o Vladage No tênis cru A gente está muito feliz Em receber aqui Essa lenda Do esporte Essa lenda da vida Esse homem Que deu uma lição Para a gente aqui Fábio Porque Quando você fala Em faculdade Universidade Eu acho que A maior universidade É a universidade da vida Pelo que o doutor Moreno Contou da vida dele aqui O que ele passou Na vida É uma universidade Que não tem preço Que não tem Assim Universidade Todas as universidades A universidade de Harvard Não chega perto Do que o cara viver A vida Como esse homem viveu Passando por tudo Que ele passou E criando os filhos Que são homens de bem Como são os meninos dele São heróis nacionais E as meninas também E as meninas também Então são 18 filhos aí Que você tem muito orgulho Orgulho Então eu fico muito feliz Assim De verdade De ele receber Primeiro porque Desde que eu cheguei No Espírito Santo Eu sempre ouvi falar em você Sempre fui seu fã Pra caramba Né E a gente ter esse contato aqui Depois que a gente Teve o contato com o seu filho Aqui A gente ter esse contato com você Trazer você Pra contar essas histórias Você ter coragem De contar essas histórias Pra gente aqui Né De uma forma muito espontânea A gente fica muito feliz Em recebê-lo De verdade Amigo velho De verdade Eu fico honrado Em conhecê-lo Já acompanhava Eu via Aquela luta do Álvares Aquilo lá Foi um dia muito bonito Na história do Espírito Santo Foi uma coisa bonita Torço pra que o senhor Possa voltar ainda Com mais força O ringue Pegue esse homem lá De 60 anos Dê uma quebrada nele Igual foi com o Agnaldo Timóteo Sabe Vamos fazer bonito E o senhor ganhando O senhor vem aqui Pra gente poder Comemorar junto Tomar um gengibre E contar mais histórias E vai assumir um compromisso Aqui com a gente Quando tiver pelo menos Um dos dois cinturões Porque vai ser um primeiro Um segundo Você vai vir aqui Junto com o campeão Pode ser o Emaguxo Pode ser o Esquivo O primeiro Você vai vir aqui Com os dois Pra contar a história Do título mundial Após o dia 21 Nós vamos buscar mais dois Vamos com quatro aqui Falou? Se Deus quiser Valeu Traz os 18 Esse foi Toro Moreno Gente Que bacana Todo mundo aplaudindo aqui A gente quer agradecer O Café Cafuso Que sempre tá com a gente Né E hoje até Batida de gengibre Aqui O Alemão do Forró E o Toro Moreno Tá saboreando Então você De casa Você que acompanha a gente Aí pelo aplicativo de áudio Ou pelo nosso canal do YouTube Por favor No nosso canal do YouTube Deixa o seu like Ativa o sininho Se inscreva no canal Que é muito importante Pra gente poder crescer no YouTube A gente tá colocando cortes Sensacionais Todos os dias Meio dia E às sete horas da noite Tem cortes Do podcast Felizólogos E toda terça-feira Tem um programa inédito Como o do Toro Moreno Hoje Então a gente fica muito feliz Mais uma vez Muito obrigado Valeu 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 Muito obrigado Você que tá nos vendo Muito obrigado Toro Moreno Muito obrigado Obrigado e Amaguchi Obrigado a todos A gente volta Na próxima terça-feira Com um programa Muito bom pra você E uma surpresa Na semana que vem Você vai ver Nesse programa Nem vou falar Senão a gente vai quebrar Aqui o Mistério Seja feliz logo Muito obrigado Fala Toro Quer falar alguma coisa aí É Vamos fazer o exame de próstata Uma vez Aí ficaram assim Me rodeando aqui Os acadêmicos e tal O médico conversando com ele Cara eu nem ia perguntar Sobre o exame de próstata Mas já que ele tá falando Vamos Isso aí fizeram o exame de próstata Aí que tal Aí eu chamei o médico Perguntei assim Vem cá Vocês acabem Não vai ter beijinho Nem nada Não sabe Uma dedada Tem o seu lugar Agora eu não sei Eu não entendi Porque Ele faz com o dedo E como é que ele botou As duas mãos no meu ombro Ele tava com maldade comigo Não tava Esse foi Toro Moreno Papo sensacional Eu aguardo os cortes aí Valeu gente Obrigado Venezuela Toda her